Na noite da última sexta-feira em Santa Bárbara do Leste, a equipe do Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate foi acionada para socorrer autor e vítima de golpes de canivete. Os dois homens foram socorridos e encaminhados ao pronto atendimento micro-regional em Caratinga, ambos com ferimentos provenientes de golpes de canivete. Segundo apurado, Osmida Costa Gomes, de 39 anos, foi golpeado no peito e no ombro pelo autor Alair Correia. A polícia militar registrou a ocorrência na noite de sexta-feira em Santa Bárbara do Leste. Por volta das 19h30, a polícia militar atendeu uma ocorrência de lesão corporal. Segundo informação da vítima e testemunhas, ele estava aguardando em uma avenida lá de Santa Bárbara a sua namorada, quando o autor chegou atacando ele com um canivete, deferiu alguns golpes de canivete nessa vítima. A vítima conseguiu conter o autor e ambos foram conduzidos até o pronto atendimento municipal, onde foram avaliados por médico de plantão e o autor foi conduzido preso até a delegacia de polícia para prestar melhores esclarecimentos. A equipe do Corpo de Bombeiros Anjos de Resgate foi a responsável pelo socorro dos feridos. Em meio aos golpes sofridos, a vítima Osmi conseguiu se apossar do canivete e desferiu um golpe na perna do autor. Chegando no local, deparamos com o senhor Alaí e o senhor Osmir da Costa. Encaminhamos os dois ao pronto atendimento e ficou sobre os cuidados médicos.